Música Quantos pasteizinhos de Belém você vai comer? Bom, pra começar acho que três, né? Só pra ver como é que é Música 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 Ó, é... Esquia do Guarac, viu? A gente acabou de saltar do trem Do elétrico A gente acabou de saltar do elétrico Saltamos dois pontos antes Agora temos que caminhar dois quilômetros Primeiro que eu devo dizer Que isso é uma blasfêmia Eu tinha visto que este ponto Tinha coisas mais interessantes E eu rapidamente Fiz um julgamento A gente falou assim pessoal Vamos descer aqui já Ó, vai passar as coisas interessantes Porque do lado que ele preparou Tá vendo ó, se a gente tivesse Passado lá não teria visto essas coisas aqui ó É o Museu da Presidência da República Vale super a pena Vale super a pena Saltar dois pontos antes Aí daqui já dá pra ver as coisas Apesar de que com essa lente grande angular vai ser difícil Mais ao fundo o Mosteiro do Jerônimos E aqui mais do lado destes prédiozitos O padrão dos descobrimentos Bem lá ao fundo Só dá pra filmar ela comendo o segundo Porque o primeiro nem vi Quando chegou já tinha sido devorado Aí agora você vai ter que falsificar as primeiras impressões Agora que a gente virou um pouquinho Ficou um pouco mais duro O colhado Porque quando ele vem mais quentinho Ele ficou bem mais brogante Tá parecendo um crocante que foi frio Música Todas as vezes que eu vinha aqui Eu sempre ficava querendo tirar Tentar pegar uma domada do Mosteiro inteiro E era sempre difícil porque ele é muito comprido Então ele não saia na foto Aí agora com a GoPro Eu falei assim Agora com o Superview Eu vou ver se eu consigo pelo menos filmar E pegar um panorama geral Mesmo com o Superview Ainda falta um pedacinho Pelo menos dessa distância aqui Pra pegar ele inteiro Eu tinha que ir um pouquinho mais pra trás Olha só O finalzinho dele tá aqui Tá com o ângulo bem aberto Ainda falta um tantinho Pra fechar Tem que ir até um pouquinho mais pra trás Pra pegar Para a tristeza geral Hoje é segunda-feira Caminhamos, caminhamos Chegamos a Torre de Belém Mas está fechado Segunda-feira não abre Tchau 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 Atenção Música Atenção Esse bar aqui, esse group up no Instagram, a gente tava passeando aqui por perto e falou assim, nossa, vamos aproveitar pra dar uma passadinha lá. Aí eu tô ostentando que eu pedi aqui uma tábua de reputação Denzel. Mas é a minha ostentação da viagem, eu pedi aqui uma sal, que é uma cerveja mais ácida. Essa aqui é uma bitter, uma special bitter, mais levinha. Essa aqui é uma American Bay Whale, que tá bem frutada, bem levinha. Essa aqui é uma Ipa, que é mais amarga de todos. Não está velha, não tá muito amarga não. E essa aqui é uma bitter e a ostaut. É super cremosa, tá bem densa assim, olha isso. Estão todas aprovadas. Agora eu vou fazer a apresentação oficial. Como assim, a minha oficial? Não, na verdade é minha oficial, porque a especialista aqui é eu, vocês sabem. Essa daqui, número 2, é uma... Ó, a especialista tá roubando, eu falei de costas. É uma ostaut. É uma ostaut. Ela vai com 25. Só que já falaram que é uma Ipa. Tá vendo? Ela tá roubando, ela lembra o que eu falei. Não dá parecido na Ipa. Tá bem claro. Essa... Essa... É uma... Special bitter. Special? Bitter. Bitter é amarga. O nome bitter significa... Bitter. A palavra bitter significa amarga, mas é um nome de um estilo. Bitter. Essa daqui... Eu sei que você já sabia disso, eu tô falando só para os telespectadores. Nossa, essa aqui eu menos gostei. Essa é a... Essa é uma sour. Sour? É mais azedinha. É, sabor de perna. Eu gostei do lugarzinho, eu já tinha visto no Instagram. Achei eles no Instagram. Era um group club, eles têm as cervejas deles também. Eles só servem cervejas acesóis portuguesas. E tinha uma carta grande de cervejas em garrafa. Eles tinham umas doze torneiras de chope artesanal. Eu pedi aquela tabuinha de degustação lá. Gostei bastante. A única coisa que tinha algumas cervejas que estavam um pouquinho quentes, não estavam muito geladas. Aqui no Chiado, e também é bacana porque aqui o Chiado é um lugar bem legalzinho, bem arrumadinho. Não tem pouca coisa? Eu tenho uma banco de folataria. Ficou muito pessoal! Então, primeiro foi a minha vez de ostentar, a gente foi na cervejaria, agora a gente passou nesse lugarzinho chiquérrimo, aí é uma chocolataria, eu pedi uma tábua agora de chocolate, pergunta se a Erika não quer fazer uma degustação de chocolates. Ele tava feliz, quase 10 minutinhos atrás, curtindo a cervejinha dele, e agora eu estou com medo. É porque assim que eu fui lá e pedi as cervejas artesanais, imagina se passa na frente dessa chocolateria e eu falo assim, não, não vamos parar aqui, não, tá doido, tem uma guerra em casa, né, então foram dois cafezinhos. Aqui os docinhos, um macarrão, como ela falou, de caramelo e uma trufa de linha do Porto. Tchau.